Em Guaçuí, no sul do Espírito Santo, a polícia prendeu dois suspeitos de furtarem a Secretaria Municipal de Assistência Social na região central da cidade. Bom, direto do cachoeiro, quem tem os detalhes é a Roberta Michalski. Oi, Cláudio. Pois é, essa ação aconteceu durante a madrugada. Os criminosos foram identificados e presos. Os suspeitos entraram no local e furtaram uma TV de 60 polegadas durante a madrugada. Os servidores descobriram quando chegaram para trabalhar e analisaram imagens da câmera de segurança. Quando foi possível ver a ação criminosa. Ao serem identificados, a polícia foi até o endereço. Os dois suspeitos estavam em casa e confessaram o furto ao serem abordados. E contaram que trocaram a TV por crack em uma boca de fumo no bairro São Miguel. De posse das informações, os militares foram ao endereço indicado. O receptador fugiu ao perceber a chegada da polícia. E durante buscas na residência, a polícia encontrou drogas, armas e dinheiro. Além da TV furtada, a polícia encontrou uma submetralhadora 9mm de fabricação caseira. 56 munições do mesmo calibre intactas. Uma porção de crack pesando 5 gramas. Dois simulacros de arma de fogo. 300 reais em dinheiro. E cartões bancários e de saúde. Os dois suspeitos foram autuados por furto qualificado e encaminhados ao centro de detenção provisória de Cachoeiro.